Se você é como eu e já cansou de lavar louça de novo, de novo, de novo, de novo, uma lava louça pode ser a solução. Eu testei a Brastemp BLF-10, uma máquina nova de 10 serviços, e eu quero compartilhar com vocês um pouco mais da minha experiência, para que você entenda se vale ou não a pena ter uma dessa daqui. Só lembrando que, como sempre, se você gostar desse modelo, tem links na descrição para ele ou para qualquer outra coisa que eu falar, e claro, também está na descrição a nossa playlist de por que todo mundo compra certos eletrodomésticos, que é um guia de compra rápido com os melhores modelos de cada um dos segmentos. Está tudo aqui embaixo, é só clicar e bora falar de lava louça. Para começo de conversa, optar por uma lava louça não é um processo fácil, ela tem um custo superior a outros eletrodomésticos, existem muitos mitos em torno do seu desempenho, e claro, ela exige uma conexão e saída de água adicional, algo que a gente nem sempre tem dando sopa na cozinha. Para fechar, se você quiser deixar ela lindona na sua cozinha, vai querer embutir e pronto. Parece que o trabalho não vale tanto assim, mas vale, fica bom. Logo que a BLF 10 chegou por aqui, por exemplo, o pessoal ficou me desafiando. Ah, isso daí não vai lavar. Ah, mas você vai ficar perdendo tempo aí, dando uma geral antes de colocar na máquina. Eu resisti, eu decidi tentar, afinal é o meu trabalho. E depois de duas lavagens, onde sobraram resíduos, eu recebi vários, eu te disse, eu te avisei, Bruno, você não sabe de nada. Tipo o Jon Snow. Mas meus amigos, meus companheiros escolhas segureiros estavam enganados, porque eu tinha esquecido de soltar um plástico do dissipador de baixo. E esse era o problema, a culpa era minha. Brincadeiras à parte, antes de testar essa máquina aqui, nós visitamos a Brastemp, e aprendemos direto na fonte como organizar todos os utensílios na máquina. Esse não é de forma alguma um conteúdo patrocinado, mas nós tivemos um contato anterior com a empresa e isso ajudou, e muito, a entender um pouco mais sobre o segmento. Voltando para a organização dos itens, esse daqui é um dos pontos principais para ter uma boa experiência com a máquina, e é por isso que eu estava tão animado em conseguir fazê-la dar certo. Existe um dissipador na parte de baixo e um colado na primeira gaveta, também apontando para cima. São eles que vão jogar água nos utensílios, então tudo, e eu estou dizendo aqui tudo mesmo, tudo que for colocado na máquina precisa estar com o espaço liberado para receber esse jato de água. Se não, você cria alguns espaços escuros, e é aí que mora o problema. Ao deixar um desses preso, mesmo arrumando tudo certinho, eu criei alguns locais onde a água nunca acessou, e por isso que sobrou resíduo. Aqui na parte de baixo, por exemplo, nós temos espaços delimitados para pratos rasos, grandes e até mesmo tigelas, mas você sempre tem que apontá-los para o centro. Na parte de trás, a grade é móvel e permite tanto que você coloque mais pratos e copos, como grandes panelas, que são um pé no saco de serem lavadas na mão. Dá para ver que todos os objetos ficam um pouco inclinados, justamente para a água poder escorrer e lavar as impurezas. Na parte de cima, no centro, podem ficar mais pratos pequenos, e dos lados, tanto copos como cumbucas e xícaras ficam bem acondicionadas. É possível mexer em duas alturas, no caso do cesto intermediário, e os apoiadores laterais também mexem, para você poder escolher o que colocar. Para fechar, temos um cesto exclusivo para talheres, que facilita também a sua separação. No fim, eu não tive nenhuma grande surpresa ou algum utensílio que ficou sujo. Foram coisas bem pequenas e pontuais, que não saíram em uma lavagem, foi tipo muito pouco mesmo, mesmo assim. Depois que eu arrumei esse problema, a gente até ficou impressionado. Rodrigo está deitado aqui? Posso falar isso? Você está deitado? Pode. E ele também ficou impressionado, ficou muito lindo. O pessoal do The Wire Cutter, que é basicamente uma escolha segura dos Estados Unidos com esteróides anabolizantes, confirmou através de uma extensa pesquisa que a maioria das lavadoras consegue ter um bom resultado em questão de limpeza, e parece que a Brastemp BLF 10 entra nessa. Segundo o site de análises, o que muda principalmente entre os modelos de mercado é o barulho que ela faz, a capacidade, a assistência técnica e a versatilidade dos seus ciclos. No caso da BLF 10, eu tive bons resultados com relação ao som a uma distância bem perto dela, coisa que geralmente a gente não fica. De qualquer forma, em pesquisas rápidas pela internet, eu não encontrei outros modelos muito barulhentos ou muitas reclamações do tipo para outros modelos de lava-louça. Com relação às funções, eu achei o equipamento bastante versátil. A primeira opção que temos, da esquerda para a direita, é o Aqua Spray, que é tipo uma pré-lavagem para deixar os utensílios por mais tempo dentro da máquina, antes de realmente fazer a lavagem. Depois, existem seis opções de programa de lavagem. O Smart Sensor, que identifica o nível de sujeira e escolhe automaticamente o ciclo. O pesado, o do dia-a-dia, o delicado, o rápido e o econômico. O último botão de ciclo, por assim dizer, determina que a máquina está apenas com meia carga. Podemos também adiar o início e travar o painel. Em casa, eu não senti tanto a necessidade de fazer esse travamento, mas aqui no escritório, por conta da altura, é muito fácil encostar a sua pelvis, enquanto você está usando a bancada para, sei lá, lavar louça. O ciclo do dia-a-dia dura pelo menos três horas e os valores podem mudar dependendo da tensão da sua casa. Ter um aparelho em 220 volts pode acelerar um pouco do processo com água quente. A limpeza pesada dura pouco menos de três horas, mas gasta mais água, a delicada perto de duas horas, o rápido 30 minutos com muita água e o econômico apenas uma hora. O ciclo mais rápido de todos é justamente o rápido com meia carga, que pode demorar 21 minutos em 220 volts. Uma coisa que eu recomendo bastante é o uso do aqua spray se você sabe que a louça vai ficar mais do que um dia na máquina. Se você não fizer isso, não passar essa água e deixá-la fechada, ela vai ficar com cheiro e é ruim. Para mim, ter um fluxo de pelo menos cinco serviços por dia seria ótimo para conseguir fechar um meio ciclo e não acabar deixando os utensílios na máquina, mas o fato de eu morar sozinho e comer às vezes fora sempre atrasaram os ciclos de lavagem, o que criavam essas situações de cheiro. Outro ponto importante que muita gente esquece é que após cada lavagem é necessário tirar e limpar o filtro. O processo é até que rápido e pode deixar cheiro também se você não fizer isso todas as vezes. O da hora é que por conta desse filtro, você pode jogar algumas coisas bem sujas dentro da máquina que depois ela dá um jeito. Eu não estou falando para você pegar um prato, um pf inteiro e jogar na máquina, você precisa tirar o excesso de comida. Mas, na boa, você teria que fazer isso de qualquer jeito e não é nem legal deixar comida no prato, se você está fazendo isso você é um sacana. Mas dá para ter aquele restinho de café na xícara e virar sem dó, eles me ensinaram isso daí também. Se você vai lavar na hora, pode jogar sim, pode colocar qualquer tipo de prato que vai dar certo. Para fechar, eu gostaria de levantar alguns pontos bem rápidos. Tem um espaço para tablets concentrados, que são padrão para as lavar louças, tem um espaço para o secante e claro, um sistema que avisa quando ele está acabando. No painel, a máquina também informa que parte do processo ela está, mas eu senti falta de um timer, coisa que qualquer lavar roupa tem e que ajuda. Como a gente não precisa tirar a louça e botá-la para estender, não é exatamente super necessário saber quando ela vai acabar, mas ia ser só legal mesmo. E não são todos os materiais que podem ser lavados por aqui, alumínio, panelas esmaltadas, recipientes de plástico que não foram feitos para líquidos quentes, frigideiras de ferro, escorredores também esmaltados e tábuas de corte tem que ficar de fora. Tá, o resumo de toda a conversa é que ter uma lava louça pode ser um bom investimento. Você consegue ganhar tempo e reduzir gasto de água se usa apenas a torneira no modo frio ou água e luz se você prefere mexer um pouco na temperatura. O custo inicial não é baixo, mas dá para ser pago com o tempo, com essa praticidade. Para ser bem sincero, eu acho que você precisa ter uma família de pelo menos três pessoas para extrair o máximo do equipamento, ou realmente cozinhar muito na sua casa, como é o caso do Rodrigo, que daí você tem louça para ser lavada todo o tempo e ela não fica fedida. Para mim, onde a BLF 10 fez realmente muita diferença foi mais quando os amigos foram em casa e sobrou muita louça para ser lavada. Daí sim, eu dei graças a Deus por ter ela. Em outras situações demorou muito tempo para eu fechar esse meio ciclo e de novo entra aquele lance do cheiro e da praticidade. Se você gostou dela, lembra dos links na descrição, do seu comentário, que é super importante, do like, claro, se gostou do vídeo, e de se inscrever por aqui, porque todos os dias tem vídeo de guia de compra e tecnologia saída. Então é isso, meus amigos, e até mais!